Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, a Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui em Salgueiro, Pernambuco. Hoje a TV Vaqueira está andando pelo centro, mostrando aqui a cidade de Salgueiro. Ontem a gente foi na área rural e hoje a gente está aqui do lado das margens do açude velho. Esse é o açude velho da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Como vocês estão vendo, é um açude grande, um açude bonito. Está sendo revitalizado aos pouquinhos, mas já está bastante, está bem melhor do que antes o açude velho da cidade de Salgueiro. Olha gente, do outro lado ali é o bairro do Divino, Espírito Santo. Como vocês estão vendo ali, um bairro bastante conhecido, um bairro grande. Esse açude é um açude grande também, viu? É o maior açude da área urbana, é um açude que a gente cobrou muito, né? A revitalização, a organização e tem melhorado bastante. As pessoas estão trabalhando, o pessoal ali, da limpeza, sempre aí magiando o açude. E a TV Vaqueira mostrando essa nossa querida Salgueiro, né? Uma cidade aí de 61 mil habitantes, em média, localizada no nosso sertão de Pernambuco. Então aqui, olha, esse açude tem muito peixe, viu? Tem muito peixe. A compesa está tirando aí os esgotos, né? Que cai para dentro, está melhorando bastante. A gente espera que, em breve, aqui o pessoal possa voltar a tomar banho, voltar a pescar, né? Pescar o pessoal já pesca de vez em quando, apesar que a gente não recomenda muito. Então, gente, vocês vendo um pouquinho da nossa querida Salgueiro, vendo imagens do açude velho. Olha lá, do outro lado é a colina. Está bonito, né? Bonito o nosso sertão de Pernambuco. Bonito o nosso açude velho de Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente! Tchau, gente!